Diante do caos que se estabelece na cidade, vamos para o morro, pedalar no meio do mato, sozinho. Vamos brincar mais um pouquinho com a Exalt, testar ela mais uma vez, porque o dia que a gente veio aqui estava muito ruim as condições do morro, tinha chovido bastante. A gente veio semana passada aqui, a situação estava bastante ruim realmente, tinha chovido bastante, vamos tentar testar a bicicleta mais um pouquinho, eu já vi que tem algumas coisas para fazer nela, já já eu falo para vocês. A situação está ruim, os caras estão tentando subir de moto e não estão conseguindo. Tem umas partes muito molhadas, não está dando tração. Bom, pelo menos o mosquito ainda não está transmitindo o coronavírus. É porque mosquito tem, mata molhada, os bichinhos aparecem, dia quente. A chuva realmente destrói tudo, são muitas baletas. A gente tem que passar em lugares bem ruins, umas partes ainda molhadas com lama escorregando bastante. Muda tudo, muda as linhas, cuidado redobrado, porque a gente não sabe se a linha que normalmente a gente desce está viável. E esse é o cenário, dia bonito, tudo vazio, as ruas vazias, a trilha vazia. Pelo menos o calçadão até que está cheio. Agora, papo sério. Às vezes a gente se preocupa tanto com a doença, com o vírus, o que ela pode causar, a gente esquece dos efeitos adversos disso tudo, da nossa ação, da nossa reação em relação a isso. E o que eu vejo é realmente um caos. tudo fechando, as pessoas indo para casa, o comércio fechando e a economia vai ter um reflexo bastante negativo em relação a isso tudo, porque as pessoas não saem, acabam não comprando porque não vão sair, quem não vende acaba demitindo e assim vai a cadeia, a economia, o turismo, tudo acabando. A gente tem que se preparar, se reinventar e aproveitar esse tempo parado para pensar na vida, nos planos, passar um tempo com a família e se divertir um pouquinho, porque senão a gente fica maluco também. Vamos embora. Vamos lá, vamos lá. Vídea a met�ia em. Vamos lá, vamos lá. masked ts если tiene um benchmarks né leta. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vai que tá. Eiüllente á 충тора. Eu já tenho um Series. Bastante desregulada, suspensão, tudo Ela não está com retorno Muito bom Vai ter que dar uma geral nela Está agarrando Eu não acostumei com ela Só vou passar aí onde vocês estão Só vou entrar aí O cavalo no meio do caminho No meio da trilha Rapaz, vai que dá uma embalada A bata está fechada Isso é vida E aí Ah 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 Ah